Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft. E manos, vocês aí assistiram o último vídeo, muito obrigado por todos os comentários maravilhosos que vocês deixaram. Valeu demais pra formalizar um conceito na minha mente de como que o WoW tá hoje em dia. E nada melhor do que a própria resposta de vocês pra poder meio que ter essa noção, né manos? Que bom que vocês, a maioria de vocês concorda comigo em não deixarem-se de jogar World of Warcraft. Mas em tentar achar outras maneiras que tornem o jogo divertido. Você pode fazer coisas antigas, você pode farmar gold, você pode upar altos, você pode fazer um milhão de coisas. E manos, pra dizer pra vocês que eu não faço conteúdo da novo patch, estou eu aqui fazendo missões diárias. Fazendo missõezinhas, pegar um baúzinho ali que vai dar 750 de poder de artefato. E poder farmar aquelas moedinhas pra gente poder fazer as missões lá em Ogrimar e Vento Bravo, né? As missões horrendas que são os que a gente pode pegar naquela página do diário pra poder upar a nossa capa. Nesse pedaço do vídeo aqui eu achei muito interessante porque eu estava matando os bichos e chegou um cara safadinho ali do lado e pegou. Ele pegou o cara que eu tinha que libertar e me deixou matando os mobs sozinho, gente. Isso aqui é uma lição de vida. Vocês que foram fazer esse tipo de coisa, fazer a quest, como tem gente voando pelo mapa, você não pode agrar os bichos. Eu sempre fui a pessoa que vem e pega na surdina, né? Mas, como agora eu tomei esse dibre, eu comecei a fazer uma parada. Esse aqui eu consegui matar de boa, eu fui e peguei. Mas nos próximos eu comecei a stunar o bicho que eu tinha agrado e lá pegar o liberal, o cara que eu tinha que liberar, pra ele sair correndo. E depois eu terminava de matar o bicho. Acabou que depois daquele cara que ele me roubou ali, eu não consegui perder mais nenhum. E meus queridos, vou falar pra vocês que foi até que rápido fazer... Eu fiz um farm aqui em Udum, eu peguei as quests diárias lá e comecei a matar os bichos e comecei a farmar coisas do baú. Foi uma parada relativamente gostosinha de fazer. Eu acabei testando mais uns recursos de gravação que tem no Windows aqui. Pra quem não gosta de usar o OBS, não aconselho vocês a utilizarem o negócio de captura do Windows, que parece que o vídeo fica um pouquinho embaçado. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas quando eu olho o vídeo me dá uma depressão. Aquela depressãozinha. Só que não tem importância, isso aqui foi um teste e eu tô fazendo naquele formato que alguns pediram pra eu continuar. Deu narrar o vídeo depois de eu ter gravado ele. E eu acredito que desse jeito fica bem mais gostoso, porque a gente pode conversar sobre diversos assuntos. A gente pode meio que abranger mais o nosso diálogo do que ficar focado em uma parada só. Ah, tô matando o bicho. Olha aqui, vou dar um hit nele. Olha que da hora, vou dar um interrupt. Não, ele vai me dar um skip agora. O que eu vou fazer, meu Deus? E aí a gente ficava meio que preso nisso. Só que agora a gente fica um pouco liberto pra poder trocar uma ideia. Aqui, a respeito de upar a capa, eu consegui colocar minha capa no level 3. Mas é porque eu já tinha aqueles frascos, né? Eu tinha uns frascoszinhos lá. E como eu tava fazendo a quest, eu já tinha uns itens pra poder entrar em Ogrimar e entrar em Vento Bravo pra poder fazer a missão. Aí foi bem simples, eu peguei os diários que tinha que pegar. Depois você volta lá, você pega um item e você coloca o item na capa. Não tem segredo, quem tá fazendo essa quest já sabe como é que faz. E basicamente a gente precisa fazer diariamente todas essas paradas aqui, baús e matar os elites e fazer tudo pra poder pegar as moedinhas, pra gente poder comprar um receptáculo com o Raphion pra poder entrar lá e fazer a missão pra poder dar um up na capa. Aí vocês me perguntam, Hooligans, meu Deus, mas a capa dá aquela diferença? Você fala assim, mano, é... É... Sobe muito pouco, né? A capa a gente começa com 470 de item level e aí ela vai subindo de pouquinho em pouquinho. Eu tô no nível 3 da capa, eu tô 174, eu acho, de item level nela. Então ela sobe, tipo, bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Só que com relação aos outros itens que a gente vai ganhando, itens no baú, itens matando os mobs lendários aqui que a gente vai achando pelo mapa, né? A gente consegue pegar uns itens corrompidos e muitas vezes as habilidades desses itens corrompidos, elas fazem um pouco diferença sim. A gente pode pegar esses itens e pode purificar eles, né? E aí ele vira um item normal, com item level, ou a gente pode tentar meio que manter ele corrompido, aproveitando os buffs e tentando amenizar os debuffs que eles têm. E acaba que a gente pode ficar um pouquinho mais forte. Eu vi gente falando que no PvP os itens corrompidos estavam batendo demais. Isso, diferente da capa, né? A capa é mais pra gente conseguir manter nas visões, né? Pra gente conseguir fazer mais o tipo de conteúdo lá dentro. E os itens corrompidos estavam dando aquela diferença, porque tinha gente que estava batendo muito com eles. Eu ainda não tenho muitos, né? Eu tenho uns 2 ou 3 itens só que eu peguei até agora. E eu não cheguei a testar eles no PvP. Não tenho skills, né? As skills corrompidas, sei lá, se é isso que a gente libera, eu ainda não tenho esse tipo de coisa. Espero que sejam só buffs, né? Que dê só buffs em algumas habilidades que a gente pode. E tem os traits de Azerita também, que conforme a gente vai fazendo visão horrenda, geralmente quando a gente sai da visão horrenda, a gente libera pelo menos um trait de Azerita que a gente vai pegar e vai colocar lá no coração. E, mano, isso tem muitos traits diferentes, cara. Eu estava vendo uns pra tank muito da hora, que tipo, ele libera umas bolas de energia e essas bolas, se você passa por cima dela, aumenta um escudo em sua volta. Então, é meio que um... Sabe aquela habilidade passiva do Demon Hunter, que ele sai aquelas bolas pretas que você pega e se cura? Então, é meio que aquilo lá, só que você pega shield. E tem skill que você pode dar uns hits violentos, dar uns Hadouken de Azerita. Tem essa aqui, a focalizadora que eu estou utilizando agora, que é muito bacana também, né? Ela é excelente pra fazer as visões e pra fazer um conteúdo mais PvE, porque aí você tem muito dano nas míticas, principalmente. Com a focalizadora, você consegue dar um burst muito alto nos mobs e muitas vezes você consegue ajudar o seu time a limpar mais rápido. E, mano, esse bicho aqui que a gente está vendo no mapa, ele... Não sei se ele é um elite ou o que ele é, eu achei ele bem da hora mesmo. E eu estou com 433 de item level, se eu não me engano, nessa luta que eu estou fazendo aqui. E eu comecei a bater nele e a vida dele, quando eu estou com a asa up, né? Vocês sabem que quando a asa do paladino está up, ele bate muito mais, mas tipo, triplica o dano. Fica violento. E essa asa, ela dura bastante tempo e demora mais ou menos um minuto pra ela poder voltar. Se eu não... Não, 2 minutos está ali na barra, perdão. Eu tentei falar de memória, mas deu errado. 2 minutos pra barra voltar e a gente pode utilizar de novo. Só que eu estou usando um talento ali que é se procar o martelinho da desforra que eu taco no bicho, ele... A asa proca de novo e eu continuo batendo no bicho. Continuo batendo com a asa up e consigo dar aquele burst a mais, né? Só que eu fui batendo nesse bicho aqui e ele bate bem, cara. Eu queria saber da galera que está fazendo com um personagem que usa tecido aí. Deixa nos comentários se vocês estão conseguindo matar de boa esses bichos. Se geralmente vocês fazem PT. Porque eu confesso pra vocês que eu suei a pancada, a espadada desse menino aqui, fi. Olha a minha vida ali. É uma espadada, vai 20k de vida, meu fi. É muito... Olha isso, cara. O cara sugou demais. Mas aí o paladino tem muitos recursos pra poder aguentar esse tipo de damage, né, mano? E aí depois a gente pega aquele cristal ali, que ele é como se fosse de uma parte da missão. Eu não sei se é missão, eu não sei se eu consegui entregar isso. Mas eu fiz só o atítulo de curiosidade, né? Conforme a gente vai vendo as coisas no mapa, a gente vai fazendo. E depois se der item bom, deu. Se não der, é experiência. Leva pra casa. Pelo menos eu tive a conquista de conseguir bater no bichão e conseguir solar ele no item level 430. 433 que eu estou nesse exato momento. Beleza? E aí a gente matou ele ali, eu acho que não aumentou nada na porcentagem. Eu peguei o cristalzão e ele disse que é como se fosse uma quest, né? Aumentou meu poder de Azerita, meu coração de Azeroth. Tá ótimo, é isso aí que a gente precisa mesmo. Eu só não lembro pra dizer pra vocês nesse... O ruim de tentar narrar depois é que a gente não sabe exatamente as informações. Mas pelos prós e os contras a gente conseguiu conversar, né? E nessa parte aqui é uma... É bem sossegadinho também, a gente só tinha que matar esses olhinhos. Tinha que matar seis deles e coletar. Eu tô coletando essas coisas pra continuar subindo a porcentagem do baú ali pra gente upar um pouco mais o coração de Azeroth. Tava comentando a galera aí, deixando nos comentários pra mim, e falaram que realmente uma das coisas que eram chatas de fazer, principalmente pra alt, é você farmar o coração de Azeroth, né, velho? Imagina você ter que fazer isso pra dez personagens, se você quiser ter os dez fortes, é complicado demais, demanda muito tempo. Mas agora deu uma nerfada, parece que tudo que a gente faz, ele dá um up, dá um up bem bacana no coração, né? E aí essas missões, esses elites que a gente vai matando, só vai fortalecendo. E a gente vai pegando as paradas da... Quando a gente faz as visões horrendas, a gente consegue colocar mais traits, porque a gente consequentemente tem mais level no coração de Azeroth. E isso tá bem bacana, é uma das coisas que a Blizzard conseguiu melhorar ao invés de piorar, depois que lançou o patch 8.3, né, mano? Isso aqui é o que eu falei pra vocês da Iris focalizadora, que ela dá um dano da hora mesmo. Nesses bichos eu nem precisava ter utilizado ela, mas só pra limpar um pouco mais rápido, só pra poder avançar mais rápido na quest, né? E aí a gente vai, fica aqui o dia inteiro, se deixar... Mentira, foram questões de vinte minutos. Minutos, questão de vinte minutos, se a gente conseguir fazer as missões de Udum aqui. Entreguei, peguei minha moedinha e acabou. Aí o que eu tenho que fazer depois disso? Mas não é só fazer as missões, Hooligans, que você vai conseguir upar a capa? Não, mano, vocês tem que ir lá no Rathion, tem que falar com ele. Depois compra um receptáculo dele pra você conseguir entrar na visão horrenda, pra você conseguir pegar um item dentro da visão, pra você pegar uma recompensa pra você aplicar na capa e assim mudar a capa de grau. Então, os primeiros levels da capa foi bem tranquilo de pegar, né? Porque a gente já tinha os bônus ali e agora que vai começar um farm mais massivo. Aquele bicho ali que eu tinha acabado de matar e aí eu já tava indo fazer a última parte da missão pra poder entregar todas juntas. Essa missãozinha aqui também foi um pouquinho chatinha porque a gente tem que matar... Cada três desses a gente tem chance de dropar um item. E eu não me lembro se... Eu acho que eu tinha que dropar 10 itens. Vai pra mostrar agora, ó. 10 itens e cada três desses dropava um. Então a gente ficava voando. E muitas das vezes que eu tô fazendo essas missões no mapa aqui, eu acabo que eu esqueço que eu posso voar. Então eu fico andando de cavalo. Nada a ver, né, velho? Todo mundo voando. Eu falo, meu Deus, os caras já liberaram o voo em Udum. Mas o voo em Udum é uma coisa que a gente já tem faz mil anos. Tipo, pelo menos deveria ter, né? Se você não tem voo em Udum, você tá jogando o voo de um jeito meio diferenciado aí, meu parceiro. Mas não adianta. É mapa muito antigo, né? Então a gente já tinha liberado o voozinho aí. Eu queria ver se essas missões, elas fossem em Zandalar, se fosse em Drustvar, se tivesse visões horrendas pra gente fazer nos mapas novos. Aí a galera que correu atrás do voo realmente ia ter sido meio que recompensada, né? Porque aqui eu não tenho voo até agora. E eu posso fazer o conteúdo normalmente. E a galera tava reclamando, ah, mas eu vou correr atrás de voo pra poder fazer as missões do patch 8.3 pra ficar tranquilo. A Blizzard, ela realmente ajudou, deu muitos bônus aí, principalmente no final do ano passado, pra gente poder pegar as reputações necessárias pra jogar com classe recrutada, né? Com as raças aliadas. Pra poder pegar o voo, ela deu aquele bônus de 50% a mais de XP, que foi coisa violenta. Já adiantou um pouco a minha vida, mas infelizmente eu não consegui pegar tudo, né? Que precisava, tô na bita do curvo ali pra liberar os trolls Andalari, falta metade do reverenciado pra poder pegar. E aí, com esses bônus, muita gente pegou o voo achando que ia utilizar no patch 8.3. Só que infelizmente as visões são em mapas que a gente já tinha, voo, né? Pandaria, o Du, então tá sossegado. Quando a gente precisa ir pro... voltar lá pra falar com o Magni, a gente pode pegar a pedra, pegar o teleporte que tá na cara do Gol. Então meio que não ficou difícil. O jogo em si, o Warcraft, hoje em dia, ele tá bem amigo da galera que tá começando a jogar agora. Porque, basicamente, a gente tem linhas, né? A gente faz uma quest aqui, usa a pedra, vai pra um lugar, pega um teleporte, vai pro NPC que a gente precisa entregar a quest, depois tem teleporte de novo. Hoje em dia a gente tem o apito também, que nos mapas novos a gente pode usar o apito, a gente teleporta pro ponto de voo mais próximo. E são coisas que realmente tão ajudando demais a moçada que tá começando aí. O WoW, galera, ele não é só coisa ruim não, tá? A galera costuma reclamar muito aí de que o Warcraft tá chato, que é muito difícil fazer as coisas e, geralmente, eu também reclamo um pouco disso. Porque, às vezes, eu não tenho tempo suficiente pra poder jogar e fazer esse tipo de conteúdo, como vocês estão vendo no vídeo aqui. Mas, se a gente for parar pra pensar de um lado que ele tenta trazer novos players e esses novos players, eles são ajudados? Isso, tem bastante, viu? Tem os bônus, tem o... Nossa, agora que eu vi que a Rose mandou ali. Rose, um salve pra você. Valeu por ter comentado aí. Eu não tava vendo o chat enquanto eu tava gravando esse vídeo, mas aí, obrigado por... A Rose, na verdade, é a tia de um candanga aí que ele roubou a conta... A avó... Aí, eu só não lembro o nome do rapaz, mas é a avó dele, a conta da avó dele do YouTube que ele rouba pra vir falar comigo aqui. Na Blizzard! Não é no YouTube, gente, é na Blizzard. A avó dele tem uma conta na Blizzard. Vocês botam fé nisso? É uma coisa que eu nunca vi, nunca vi. Minha avó nunca teve conta na Blizzard, tadinha. E aí, então, a gente tá aqui trocando uma ideia bem gostosinha e a quest tá indo. Vocês tão vendo que eu tô aqui faz uns 5 minutos já tentando matar todos os bichos e fazer todos os drops, mas acaba que é complicadinho mesmo, né, mano? Se você não tiver com uma PT formada, se você não tiver jogando com a galera, seus amigos aí, acaba que o negócio fica um pouquinho mais nervoso. Agora, se você tiver com um amigo logado, tiver no VoIP aí, ou tiver usando um aplicativo como Discord, Skype e tiver fazendo as missões, isso aqui vocês fazem. Nos 20 minutos que eu fiz, vocês conseguem fazer muito, mas muito mais rápido, né? Sem contar que tem aquela coordenação quando aparece aquele aliado, aquele ali safado, ou aquele hordinha safado. E aí você consegue falar, vamos matar ele, vamos lá, vamos lá. Vamos dar um couro naquele vacabundo ali. E a gente vai pra cima e mata junto e fica feliz e dá risadinha e volta e parece que a gente é o mais forte do mundo, né? E aí acontece o inverso também, que hoje mais cedo eu tava fazendo uma missão e aí juntou 30 nego pra poder me matar, mas eu acho que tava tendo aquelas missões de matar 25 players em Drustvar junto com aquelas quests que dão o item 440 do evissário, né? Então o pessoal tava todo mundo fazendo e acabou que eu fui campado e a gente fica puto, mas a gente fica puto quando a gente é campado, né? Mas fazer o que? Coisas do OU, uma hora a gente campa, uma hora a gente fica puto por ser campado. E aqui, manos, eu vim matar esse elite, é o mesmo elite que a gente matou o outro ali, só que nessa parte acontece uma parada muito legal. Porque a gente vai chegar um candango ali, o cara vai tentar dar aquela marotagem que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Ele vai chegar e vai tentar, já que o cara agrou ali, eu vou tentar pegar o cristal, eu sou ligeiro, eu sou menino esperto, menino ligeirinho. E aí ele chega por trás, vai tentar liberar o cristal, só que ele tem que já me ajudar a terminar de matar o bicho, né? Só que aí ele vai dar o Vazares e aí eu mando uma mensaginha pra ele, só que eu acho que ele não vê porque ele já saiu voando like a boss. Mas, e o paladino tá aqui, tá firme, gente. Falar pra vocês, tô tentando dar os interrupts nos momentos necessários. Esse addon do Elvui, ele ajuda a gente bastante a ver as habilidades, a ver os dots em cima da barra, né? A gente consegue observar bastante lá, por exemplo, eu acabei de dar um stun e o stun, ele vai, ó, vai acabar. A gente consegue ver o tempo certinho do stun acabar no inimigo e saber mais ou menos quanto que a gente vai apanhar. Ah lá, chegou o candango, ele vem e dá uma olhada e aí eu até paro de bater no boss porque eu vou digitar uma mensagem pra ele. Parei de bater, deixei só no ataque básico, né? E aí a mensagenzinha... Ajuda aqui, burro! Porra! Mas, mano, ele não viu, velho. Se ele tivesse visto, ia ser muito da hora. Putz, o cara chega, ele vê que tem uma ligação, tem uma ligação sombria com o boss ali, a gente tentando matar o boss do maior sofrimento do mundo pra poder pegar o cristal, né, e pegar uns pontinhos extra aí do coração. Só que o cara não... tem gente que não quer ajudar, né, mano? Tem gente que, infelizmente, os cara quer só pra si mesmo e já era. E essa aqui foi a última quest que eu fiz, acredito que eu gastei... Eu acho que eu gastei menos de 20 minutos pra fazer esse farm de Udum, peguei bastante moedinha. Eu vou até olhar aqui agora, que eu me lembro que eu olhei no final do vídeo. Eu só tô olhando o mapa pra poder saber onde que é o lugar que eu tenho que ir lá entregar as quests, né? Ali, aquele marcado no minimapa, é a Nayalota que eu não fiz. É a Nayalota que chama, né? É a nova raid que eu não fiz. E aí eu vou lá entregar a quest. Os verminho tão voando. E tem mais uma ali que faltou eu pegar também, porque eu juvenizei, né? Fui juvenil ali na parada. Só que aí a gente entrega sossegadinho, pega os pontos. E aqui a gente já pode ir pra outro mapa, continuar fazendo farm lá. A gente pode vir aqui fazer essas quests diárias todos os dias. Gastar aí 10 a 20... entre 10 e 20 minutos, dependendo de como estiver, se estiver sozinho ou não. E acelerando a vida, tentando farmar o máximo possível pra dar um grau na capa. Olha lá, tô mostrando, tô com 8.849 pontos pra poder jogar e abrir uma visão horrenda. Mas eu acho que precisa de bastante pra comprar o trem lá. Então a gente vai ter que juntar bem mais. Provavelmente vocês vão me ver em outros vídeos aqui fazendo o mesmo farm. Mas eu vou tentar trazer outros mapas, beleza galera? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, considera se inscrever e tamo junto. Obrigado aí pela parceria mais uma vez, pelos comentários. Tamo junto meus queridos. Huligan Zazan, naquele abraço é nóis, crê. Valeu! E aí E aí Tchau.